Cumbaya, Senhor, Cumbaya Que brilha lá no céu Pela chuva que cai no meu jardim E por todos os dias bem felizes Por estares comigo, por seres meu amigo Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Senhor, Cumbaya Pelo tempo que nos deste aqui Pelo amor de estares sempre aí E por todos os dias bem felizes Por estares presente, fico contente Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya Cumbaya, Senhor, Cumbaya